Quando eu ganhei a minha primeira filha, eu percebi que eu precisava criar ela nos caminhos do Senhor. E pra minha surpresa, quando eu ganhei ela, quatro meses depois, eu descobri que estava grávida da minha segunda filha. Então assim, eu vi que a responsabilidade era em dobro, então eu precisava levar ela para os pés do Senhor. O tempo foi passando e elas crescendo, então eu pude ver que eu precisava ensinar as minhas filhas no caminho do Senhor, porque a melhor coisa é você servir a Ele. E nesse período, a gente ensinou elas a orar, ensinou elas a buscar o Senhor, a ler a palavra do Senhor. E aí a gente foi percebendo que eu quero o melhor pra elas, né? Então o melhor pra elas era estar nos pés do Senhor, buscando o Senhor. Eu lembro de quando nós éramos crianças, a minha mãe sempre insistiu muito pra gente aprender mais de Deus, contava historinhas, mas as lembranças que eu mais marco é quando minha mãe ensinava louvores pra gente. Ela ficava repetindo frase por frase, apesar da gente não saber ler, mesmo assim ela insistia, a gente aprendia e assim ia. Uma coisa que eu lembro muito da minha infância é que quando a gente ia fazer qualquer coisa, a gente sempre acordava e a gente ia fazer sempre o culto familiar. A gente cantava hinos e fazíamos uma oração. E com isso a gente aprendeu que antes de a gente fazer qualquer dever de casa, a gente sempre deve botar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Aí quando chegou o Novo Tempo na nossa vida, a gente aprendia muito mais, porque assistindo, qualquer coisa que a gente fosse assistir, a gente aprende bem mais rápido. Então o caixa de música, então apareciam muitas músicas, a gente ficava lá cantando junto, era muito divertido. Uma das coisas que também a gente gostava de assistir muito era o desenho da Aninha, que eram vários episódios e com isso ela estava insistindo pras pessoas, pras crianças na verdade, serem anjinhas da esperança e com isso a gente insistia pra nossa mãe. Mãe, nós queremos ser anjinha da esperança, a mãe foi e nos colocou. E também o intuito da revistinha, que a gente ama ler. Aí com o intuito da revistinha a gente também se tornou anjinha da esperança. Quando a gente começou a assistir a Aninha, a gente sempre, em todo final das histórias, sempre falava pra gente ser anjinha da esperança, incentivando a gente. Aí a gente sempre pedia pra nossa mãe, se a mulher, que nós vamos enrolar um pouquinho, mas depois ela botou. Nosso objetivo em ser anjinha da esperança é de que nós podemos ser, apesar de nós estamos doando um pouco do nosso dinheiro, nós sabemos que nós estamos ajudando alguém com aquela quantia, levando uma alma pra Jesus. Hoje eu me sinto muito abençoada pelos frutos que nós estamos colhendo através dos ensinos no passado, e hoje nós estamos colhendo esses frutos, porque eu pude perceber que as minhas filhas se desenvolveram muito através do aprendizado do canal Novo Tempo, do Anjinho da Esperança. e quando chega essa revistinha, então, elas já abrem e já respondem todas as perguntas, e é a festa. Então eu fico muito contente de saber que tudo isso, nós estamos colhendo as bênçãos pelo que plantamos, então isso é muito bom.